Amigos da TV Sobrinho, noite de segunda-feira e a Câmara de Vereadores homenageia mais de 40 funcionários da saúde. Eu estou com o presidente da Câmara, Paulo Lourenço, para falar para vocês. Paulo, uma homenagem vindo através do Gessé, através do Paulo Lourenço, para quem merece os funcionários da saúde de Mundo Novo. Boa noite, Bruno. Boa noite a toda a população de Mundo Novo. Uma homenagem mais do que merecida, né? A toda a família saúde. Aqui está presente o Ravine, que já foi secretário de saúde, o atual secretário, Fábio Doná. Ravine que pegou também um momento crítico ali na época, né? Depois passou a bola para o Fábio e o Fábio chutou para gol. Mas é gratificante para a gente poder dar essa moção de reconhecimento. Pretendo, no ano que vem, passar mais para todos os servidores da saúde, Fábio, né? Parabenizar a todos os vereadores, a todos os servidores da Secretaria de Saúde. Em nome do Fábio Doná. E para a gente é motivo de muita alegria estar proporcionando esse momento aqui para essas pessoas. Um já foi secretário de saúde e outro é o secretário de saúde. Fábio, você pegou a bola do Ravine, mas mesmo assim em um momento difícil. Boa noite, Bruno. Boa noite a todos. Eu peguei, na verdade, como se diz, o bonde andando. O Ravine foi, na verdade, que estourou na mão dele, o Rojão, né? Foi assim dizendo. Porque quando começou a pandemia, ele era o atual secretário de saúde. Você entendeu? Quando eu assumi, ele passou para a minha secretaria, na verdade eu peguei mais ou menos os caminhos das pedras, como assim se diz. Então, eu entrei, como se diz, perdido. Porque estava nesse turbilhão de coisas. E sempre que eu tinha algum problema, sempre o Ravine me assiliano. Ele é o meu braço direito na Secretaria de Saúde hoje. Quando eu tenho algum problema, eu sempre procuro o Ravine para me auxiliar. A gente está trabalhando bem na Secretaria de Saúde. Todos os funcionários, graças a essa harmonia que existe entre eu e os outros funcionários. Eu não tomo decisões sozinhas. A gente tem um grupo de, vamos dizer assim, de diretores que tomam decisões sempre em conjunto para ter esse resultado final que aconteceu aqui hoje. Que é esse reconhecimento que tem coisa, como diz o Paulo, o governador já disse, que o dinheiro não paga. E é esse tipo de coisa aqui que o dinheiro não paga, que é esse reconhecimento que a gente está tendo agora. Ravine, se as palavras do atual secretário para o secretário é que a parceria é o que vale para continuar a saúde de Mundo Novo andando cada vez mais. Você, nas palavras dele, é o braço direito na saúde. Bom, ali nós somos um conjunto, como o Fábio acabou de dizer agora. Toda máquina existe engrenagem. E se a engrenagem não estiver toda encaixando certo, não anda. Então, nós somos um ao outro para ajudar a população de Mundo Novo. E Fábio, a parceria não acaba por aqui. Você também tem a Rosane, que é uma excelente profissional. Eu tenho a Rosane, nós temos a coordenação de enfermagem, a parte da vacinação, as decisões, como você disse, não sou eu que tomo sozinho. Tem um problema na vacina, a gente chama a coordenação da vacina, chamamos a Rosane, a Ravine, as enfermeiras, coordenadoras de epidemiologia. A gente toma a decisão sempre em conjunto. E é isso que está funcionando na saúde, fazendo a saúde caminhar os passos largos. Obrigado, Fábio. E parabéns, Ravine, um dos homenageados da noite, juntamente com o Fábio, de segunda-feira. Muito obrigado a todos, tá? E que Deus abençoe a cada um. E só um aviso só, a pandemia ainda não acabou. Ainda continua, mas em passos bem escurtos, mas continua aí, tá? TV Sobrinho é o mais conteúdo para a sua vida.